Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva, DBL na TV, desta quarta-feira, 16 de dezembro, com as principais notícias da pecuária brasileira. Assim como está acontecendo com o boi gordo desde o mês passado, os preços das chamadas proteínas alternativas, que são o porco, o frango e os ovos, também estão em queda. A questão é que quando as comparações são feitas com o mesmo período do ano passado, os valores de hoje continuam sendo motivo de forte espanto para o consumidor brasileiro. E este é um dos assuntos de hoje do nosso editor Sidney Maschio, que continua trabalhando em casa como medida preventiva por causa do agravamento da pandemia da Covid-19. Boa noite, companheiro Sidney. Por favor, assuma daí o comando da comitiva. Boa noite, Vinícius. Muito boa noite para todo mundo. Tirando o boi de arribada, pelejando com o pantaneiro na chapada e cortando o chão nas estradas do sertão brasileiro, a comitiva pioneira do Terra Viva, DBL na TV, está se apresentando mais uma vez aqui na frente da televisão e vai convidando os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras desta e de todas as freguesias para se aprumar, se ajeitar, se abancar e apreciar a nossa reunião no verdadeiro do dia. Pois é, com o avançamento do calendário e tendo já o dinheiro do salário criado asas e voado para tão longe que nem se sabe onde, já está começando de novo aquele período do mês em que o povo se sente obrigado a gostar mais de pouco frango, salada ou ovo para fazer de mistura. E isso, uma coisa de cada vez, é claro, né? Mas, nesse final de 2020, está mais difícil ainda para o cidadão deixar o bife de lado e fazer essa troca, porque, pareando com essa mesma época do ano passado, os preços estão em alturas estratosféricas depois de terem subido mais de gelo do que Rojão de Vara em festa de São João. Pois então, para acampar uma explicação a respeito dessa situação, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista Felipe Fabre, analista da Scott Consultoria, que vai participar dessa nossa função novidadeira noticiarista, falando ao vivo por meios internéticos, diretamente de Bebedouro, aqui no interior do estado de São Paulo. Muito boa noite, Felipe. Obrigado por você ter ficado até essa hora aí no serviço, só para poder atender a gente. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso Arranchamento Eletrônico. Boa noite, Cid. Boa noite, pessoal, amigo telespectador. É sempre um prazer estar colaborando aí com vocês e agradecemos mais uma vez o convite aí para estar participando. Felipe, para marcar um ponto aí de referência para a nossa prosa, né? Queria que você começasse falando o que foi que aconteceu com o preço da carne sem osso, da carne bovina sem osso no varejo nestes últimos 12 meses. Olha, Cid, se a gente for olhar para os dados monitorados aí pela Scott Consultoria, com base na cesta de produtos que a gente elenca aí de carne bovina sem osso, a alta nesses últimos 12 meses foi de 13,1%, considerando o estado de São Paulo. Cabe a gente destacar, Cid, que dentro dessa alta de 13,1%, nós temos cortes que chegaram a valorizar quase 50% no comparativo anual. Então, isso mostra aí que o peso para o bolso do consumidor da carne bovina acabou... acabou pesando bastante para o consumidor, esse incremento aí. É verdade, né? Agora, falando então das tais proteínas alternativas, né, Felipe? O que foi que aconteceu com os preços nesse mesmo período considerado? Olha, Cid, se a gente for considerar aí também essas mesmas cestas de produtos que a Scott Consultoria monitora, produtos derivados aí de origem do mercado suinícola subiram 25% no comparativo anual, uma alta bem puxada, e os preços aí da carne de frango, considerando só a carne, não levando em conta aqui o preço dos ovos, tiveram uma alta de 17% no ano. Então, isso mostra que para o consumidor final, realmente ficou mais difícil a competição agora nesse finalzinho de ano para decidir por qual proteína optar. O Felipe, agora, de que formas essa época do ano, né, que é, ou pelo menos deveria ser de festa e comemoração, de que forma essa época influencia no gosto do consumidor brasileiro? Bom, Sidney, nós temos aí um movimento tipicamente maior de procura pelas proteínas alternativas ao longo do segundo semestre, e mais, principalmente aí, mais aproximado ao período de final de ano, com as festividades de Natal e Ano Novo chegando. E nesse ano, o aumento do preço, a gente deve ver uma mudança aí nessa procura, a gente deve ver uma desaceleração na procura por essas proteínas, tendendo o consumidor final aí a buscar, principalmente, aquela de menor valor agregado por conta das altas observadas ao longo do ano. Então, a gente deve ter uma mudança de hábito agora nesse finalzinho de ano, tá? Agora, Felipe, nesse período recente aí, que a gente vê essa disparada no preço do boi e da carne aqui no mercado interno, né, o consumidor brasileiro chegou a trocar ou tentar fazer essa troca do bife por outras proteínas para mistura com o arroz e feijão do seu dia a dia? Bom, Sidney, olha, naturalmente, nós temos essa migração, tá? Principalmente para proteínas de menor valor agregado. A gente tem alguns fatores esse ano que acabam aumentando essa maior procura aí pelas proteínas de menor valor agregado. O desemprego, como a gente viu aí recentemente, bateu 14,4% no Brasil. E, além disso, o auxílio emergencial que vinha auxiliando aí boa parte da população de menor renda está findando agora nesse período de final de ano e isso acaba influenciando, sim, acabou influenciando, sim, a procura pelas proteínas de menor valor agregado. O destaque aqui, Sidney, fica pela proteína de frango. A gente viu, dentre as três proteínas, a de frango sendo a menos exportada no período aí no comparativo anual e isso fez com que a demanda doméstica é que sustentasse os preços da proteína no mercado interno. Os preços da proteína no mercado interno, exatamente, tá? Então, a gente observou essa migração principalmente para a proteína de frango em vista que a proteína de suíno no ano também teve uma forte disparada associada às exportações. Agora, Felipe, nessas últimas semanas, né, todos esses mercados fizeram o demorteio e começaram a cair, né? Por que, hein? Exato. O Sidney, olha, o que a gente vê, considerando São Paulo aí, desde a entrada da segunda quinzena de novembro, a gente viu essa virada de chave, principalmente no mercado de suínos e no mercado de bovinos e a gente leva em consideração aí três fatores principais. Um deles acaba sendo aí o recuo do dólar, a gente viu o dólar caindo de meados de novembro até o momento aí para a casa de 5,10, saindo de 5,80 na virada de outubro para 90, então esse recuo do dólar acabou influenciando. As exportações também, agora em dezembro, elas já mostraram uma desaceleração nas duas primeiras semanas aí do mês de dezembro e isso aí acaba influenciando também a oferta no mercado interno. E por último aí, que a gente acaba ponderando, é o próprio mercado doméstico. O mercado doméstico, ele já vinha mostrando que não tinha fôlego para sustentar os preços que essas proteínas acabaram chegando, que o preço da rouba acabou chegando, que o preço do suíno acabou chegando. E com todo esse panorama internacional refletindo no mercado, o mercado doméstico não sustentou e esses três fatores acabaram influenciando essa virada de chave, principalmente no mercado do boi e no mercado suínícola, tá? O mercado de frango não sentiu tanto impacto. Ô Felipe, o que caiu mais nesse período aí de queda? Foi o boi, foi a carne bovina ou foram as outras proteínas? Olha, Cid, se a gente for fazer essa comparação boi e suíno, que foram as duas principais proteínas que caíram, o frango praticamente se mantinha estável ao longo de novembro e dezembro, o suíno foi quem mais caiu, tá Cid? Só pegando essa primeira quinzena do mês, eu trouxe aqui alguns números, a cotação do suíno caiu R$17,00 a rouba, 11,4% nessa primeira quinzena, enquanto o boi gordo recuou R$18,00, 6% no comparativo dessa primeira quinzena. Quando a gente olha para a primeira quinzena de novembro, comparado a essa primeira quinzena de dezembro, a queda no mercado suínícola é ainda mais assentosa. A gente viu uma queda de R$53,00 na rouba ou 28,6% ali, enquanto no mercado do boi gordo a queda foi também assentosa, mas mais comedida do que no mercado suínícola. A gente caiu R$32,50 ou 11,4%, considerando, claro, o Cidney São Paulo. Cabe destacar também que, apesar desses recuos agora no final do ano, como a gente abordou no comecinho da entrevista, os preços ainda estão em patamares bem maiores do que os observados no ano passado, mostrando aí um bom momento para o produtor também. Apesar do recuo, comparado ao ano anterior, os preços ainda estão acima dos observados lá. Então, o suíno caiu bastante, só que está em um patamar muito acima do observado em 2019. Tá certo. Bom, só para a gente arrematar a prosa, Felipe, hoje, o que é que o trabalhador brasileiro consegue comprar no Balcão do Açougue com o dinheiro que ele gastaria para comprar um quilo de carne bovina? Certo. Cidney, olha, eu trouxe aqui só a título de comparação, segundo a Esporte Consultoria, aqui o nosso levantamento semanal, o preço do Açém hoje está em torno de R$28,00 o quilo na média em São Paulo. Com esses R$28,00 seria possível aí para o consumidor comprar 2,5 quilos, 2,5 quilos aí de peito de frango, 3 quilos de frango inteiro ou 2,5 quilos também de coxa de frango. Esse poder de compra, comparado ao ano passado, subiu 43% para o consumidor. Já para o mercado suinícola, como a gente viu, foi um mercado que subiu bastante também ao longo do ano, essa comparação fica mais estreita. O consumidor aí conseguiria comprar 1,2 quilos de filé mignon com o mesmo preço de 1 quilo de Açém, 1,4 quilos de pernil desossado e aí 1,2 quilos de bisteca. Comparado ao ano passado, o incremento aí no poder de compra do trabalhador seria só de 1%. Então, a proteína de frango acaba despontando no momento como a principal concorrente no mercado doméstico. Tá certo, então. Felipe, queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa e mandar um abração para você, para toda a turma aí da Scott e até a próxima. A Scott Construtoria agradece aí, Cid, a oportunidade e estamos sempre à disposição de vocês, viu? Até a próxima, boa noite para todos. Obrigado, abraço. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com o meu companheiro Vinícius Marra. Muito obrigado, viu, Cid? E daqui a pouco você volta com o comportamento do mercado do boi gordo. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Na volta, vamos conferir as informações do mercado do boi magro e da reposição. A gente volta já, já. E vamos agora às informações do mercado do boi magro e da reposição. Na Bahia, as cotações estão em queda. De acordo com o último levantamento da Scott Consultoria, os negócios no Estado durante o mês de dezembro estão mais lentos, apesar da oferta limitada de animais. Na comparação com novembro, considerando a média de todas as categorias de animais para reposição, as cotações tiveram queda de 2%. Neste mesmo intervalo, a alta para a rouba do boi gordo foi de 0,8%. Os analistas explicam que a queda nos preços da reposição e a firmeza do boi gordo no Estado fez com que a relação de troca do recriador e invernista melhorasse 3% frente a novembro, considerando a média de todas as categorias monitoradas pela Scott. A categoria que apresentou maior evolução na relação de troca foi o bezerro de ano, representando melhora de 6,5% no poder de compra do pecuarista. Em novembro deste ano, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, era possível comprar 1,79% bezerro. E no cenário atual, o recriador consegue comprar 1,91% bezerro de ano. Para o curto prazo, a oferta deve continuar restrita, mas o negociador deve ficar atento ao mercado do boi gordo. E vamos para mais um intervalo e já voltamos com a análise do editor Sidney Maschio para o mercado do boi gordo nesta quarta-feira em todo o Brasil. Voltamos em instantes. De volta com o Terra Viva, DBO na TV. E quem também está de volta é o companheiro Sidney Maschio para falar sobre como se comportou o mercado do boi gordo nesta quarta-feira em todo o país. Sidney, com você. Obrigado, Vinícius. E com o mês e o ano estando agora em horas morredeiras, o que tem para ser contado a respeito da negociação de gado no Eito é que a nossa praça boiadeira continua padecendo de forte febre paradeira. A explicação para o caso acontecido é que o mercado agora está dividido em duas metades, sendo que a primeira delas é formada por compradores e fazendeiros que não estão querendo negociar porque já estão perfeitamente satisfeitos com tudo o que já foi feito e estão querendo só fechar logo o ano. Já na outra turma estão os donos de frigoríficos e os pecuaristas, que também não estão querendo negociar, mas pelo motivo contrário que vem a ser uma insatisfação geral com a cotação atual. O resultado é que, somando os dois lados, hoje não tem quase ninguém querendo comprar e menos gente ainda querendo vender. E isso quer dizer que tudo o que está sendo falado no mercado a respeito do preço da nossa mercadoria é quase que só uma grande fantasia. A questão é que, conforme a gente tem falado aqui, dia sim e outro também, esse procedimento atual não é nada além do normal para o final do ano. E daqui para frente, o andamento do mercado vai ser mesmo nessa atuada mais do que desanimada. De qualquer maneira, para ninguém ficar sem referência, a gente dá sabedência ao companheiro boiadeiro e à companheira boiadeira de que aqui no estado de São Paulo, por exemplo, nos últimos 30 dias, o boi sofreu um despencamento de 11,4%, o que representou uma perda de nada menos do que R$ 32,50 por arroba. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 22 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro, sendo que em 20 delas o preço caiu e só nas outras duas ele subiu. E para fazer a recitação dessa relação, para a atenção do amigo pecuarista, eu peço de novo a intervenção do companheiro, apresentador e jornalista Vinícius Marra. Acompanhe. Começamos com as quedas do dia. No Triângulo Mineiro, o boi arredondou os R$ 250,00 e a vaca passou a valer R$ 240,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. No norte de Minas, mais uma derriçada dupla. O macho caiu para R$ 258,00 e a fêmea para R$ 251,00. Seguimos para Goiás. Na capital goiânia, o macho recuou para R$ 246,50. Mesmo valor na região sul do estado, R$ 246,50. Já a vaca é negociada a R$ 237,50. Em Dourados, em Mato Grosso do Sul, o boi escorregou para R$ 244,50. E a vaca vale agora R$ 233,50. Em Campo Grande, na capital do estado, o recuo foi só para a fêmea, negociada a R$ 228,50. Queda para a fêmea também em Três Lagoas, R$ 231,50. Quem quiser comprar boi no sul da Bahia vai gastar no mínimo R$ 254,00 e R$ 251,00 pela vaca. Queda nos preços também no oeste baiano. O macho vale R$ 261,00 e a vaca R$ 254,00. Partimos para o centro-oeste do país. No norte de Mato Grosso, o boi vale R$ 241,50. E a vaca escorregou para R$ 231,50. No sudoeste matogrossense, o macho está sendo falado na base de R$ 245,50. E a vaca, a R$ 235,50. No noroeste do Paraná, mais uma derriçada para o boi, cotado a R$ 250,00. Mesmo valor para o macho no oeste de Santa Catarina, R$ 250,00 no prazo de 20 dias. Já no oeste do Maranhão, o boi caiu para R$ 256,00 e a vaca recuou para R$ 240,50. Agora o Pará. Em Marabá, o boi vale R$ 248,00. Em Redenção, foi o preço da vaca que caiu e a rouba vale R$ 243,50. Em Paragominas, tanto o boi como a vaca estão sendo negociados com o mesmo valor, R$ 258,00. Agora o sul de Tocantins, com o boi caindo para R$ 246,00 e a fêmea sendo falada a R$ 240,50. No norte tocantinense, o preço do boi também recuou, registrando R$ 240,50. A última queda ocorreu no Rio de Janeiro e foi para o macho, que vale agora R$ 254,00. Falamos agora das duas altas desta quarta-feira. Uma delas no sudeste de Rondônia, com o boi subindo para R$ 231,50 e a vaca passando a valer R$ 223,50. Valorização para o boi também no Espírito Santo, com o macho fechando a lista a R$ 250,00. No comentário, o companheiro não precisa se preocupar muito com essas cotações, porque faltando pouco mais de uma semana para o Natal, o que ninguém está querendo fazer hoje é negociada de boiada. Bom, mas então está chegada a hora de fazer a recitação do nosso versinho caipira do dia, lembrando que o tema escolhido para esta semana é saudade. Então, vai ouvindo. Um grande abraço fraternal para todo mundo e passando a vez de falar para o meu companheiro Vinícius Marra. Obrigado pelas suas informações, viu, Sidney? E amanhã você volta com o fechamento do mercado e também com novos versinhos aqui para a gente. O DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos nesta quinta-feira com a reprise deste programa às seis e meia da manhã e com o noticiário novo a partir das sete e quarenta e cinco da noite. Até lá. Legenda Adriana Zanotto